Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Hearts of Iron 4, tentando segurar a pressão dos soviéticos aqui, uma coisa que não tá fácil pra ninguém, galera, sinceramente tá fácil pra ninguém isso aqui. Ah, eles estão invadindo pesado aqui, eu não sei se a gente vai conseguir segurar isso aqui por muito tempo, nossa defesa apesar de alta, o ataque deles também tá bem alto e sempre entra mais alguém pra atacar, então aquilo ali tá sendo assim um problema gigantesco pra mim, né, tô tentando trazer a cavalaria ali de exércitos da China, não sei se isso vai dar certo, inclusive deixa eu ver como é que tá uns súditos aqui, tá tranquilo, por enquanto tá de boa. Ah, eles tão tentando forçar ataque nessa direção aqui porque eu tirei um pouco de exército, né, mas não tão conseguindo fazer muita coisa, que é ótimo pra mim, tá, é ótimo pra mim, então deixa todo mundo se realocar aqui, eventualmente eles conseguem fazer alguma coisa, inclusive tá faltando um ataque aqui, uma linha ofensiva, desenhar essa linha, desenho aqui, ok, pra gente começar a planejar aquilo ali de alguma forma, né. Esse cara aqui tá feliz, tá falando, bora, bora que dá certo, logística nível 2, maravilhindo, quem sabe pelo menos alguém sobre com algum equipamento na mão, serve uns 2 reais de equipamento, nada demais. Ah, não, manda mais, não manda mais, não manda mais equipamento, ah, o Hayek, cara, o Hayek tá sofrendo ali infinito, né, o Hayek tá sendo estourado pelos Estados Unidos ali, esses avanços aqui tão quebrando o Hayek, nessa linha aqui de frente com a União Soviética. Então, isso é um problema gigantesco, apesar dele tá ganhando essas batalhas aqui, a União Soviética é homens infinitos, tá vendo, ela não para de atacar nunca. Então, essas invasões dos Estados Unidos aqui vão acabar quebrando, ah, eventualmente o Hayek. Inclusive, olha aqui, ó, a França aqui já tá com problema, cara, os Estados Unidos viram muito forte, what the fuck, ó. Qual é, Estados Unidos? Qual é? Tá bom, né, deixa esses caras se reorganizarem. E daí a gente começa o ataque. O ataque tem que ser de você, você não, de você, os caras aqui não, os caras tão de cá, esses caras aqui tão de cá, tão os carinhas de cá, né, o que é? Não sei se a gente consegue avançar aqui nessa direção, galera. Talvez a gente consiga, se conseguir é maravilhindo, né, se conseguir é a vida. Engenheiros nível 3, boa. Tem uma galera querendo me mandar equipamento, por favor, me mande, é o que falta. Qualquer equipamento aqui vale mais de milhão. A gente não consegue descer, não tem problema. Isso aqui não é ruim, 266 dias à frente. Tá querendo? Chamar pra luta? Definitivamente não. Vamos começar a avançar aqui e ver se a gente consegue alguma coisa, galera. Vamos ver se vai ser possível. Pelo menos o preenchimento de linha a gente tem, né. Pelo menos o preenchimento de linha a gente tem. Agente capturado, obviamente. Obviamente. Vamos ver se isso aqui, pelo menos, chama a atenção da União Soviética, né. Eles falam, nossa, tem um cara invadindo lá do outro lado. Talvez a gente tenha que acudir aquele lado. O que vai rolar aqui? O avanço tá acontecendo. Você poderia vir capturar isso aqui de uma vez por todas. Quem sabe a gente comece a participar aqui, a ter uma participação um pouco mais sólida da nossa... Da nossa guerra, né. Inclusive, estamos tendo 12% e tal. Talvez contra a União Soviética a gente ganhe alguma coisa, né. Os caras aqui estão tentando avançar, né. Sem grandes... Grandes efeitos. Cara, pelo amor de Deus. Alguém pega aquilo ali. Bom, o Hayek tá indo pegar lá. Então, beleza. Então, foi eu mesmo, ok. Importante pegar aquele front ali. Tá vindo pra cá, pra atacar nessa direção, ok. Esse lado aqui tá um pouco mais complicado. Não tem problema nenhum. Vou tentar avançar do lado dele do mesmo jeito. Escaras que são belos, caras de avanço, né. Escaras que são bem fortes pra avançar. Vai torrar um pouquinho de menos pau. Iris, o adiris. Equipamento nunca foi problema, né. Nunca saiu do vermelho. Tratégia infalível isso aqui não. Tipo isso. Tem alguém avançando agora ali? Tem, ok. Avançou já. Legal. Continuar empurrando esses caras. Primeiro a gente defende, depois a gente avança. Infantaria anti-tanque. Boa. O equipamento de infantaria ali já tá no máximo. Vamos começar a subir as armas de equipamento de suporte ali. Perfeito, ok. Inclusive a gente vai habilitar as bicicletas. Bicicleta, iris. Por favor, defende aqui. Uma boa ideia. Defende ali que é bom. Os caras têm três regimentos ali. Os caras estão defendendo pra sempre, né. Aqui tá sofrendo um atrito insano. Poderia forçar ali? Poderia. Quer forçar? Tenho certeza. Estão movimentando bem mais exércitos pra essa região agora. Tem que ficar de olho. Talvez já não valha mais a pena tentar avançar. Talvez já não valha mais a pena, galera. Ficar de olho aqui. Esses caras evoluíram em alguma coisa? Você evoluiu. O que você ganhou? Especialista em infantaria. Demorou. Ó o gato. Permite eu clicar aqui, por favor. Obrigado, Diogo. É muito legal. Você ganhou o quê? Especialista em infantaria também. Então, atualiza aí. Você deve ter ganhado especialista em infantaria. Infantaria também. Beleza, ok. Mas a galera tá evoluindo. Vocês não ganharam nada. Tavam, né? Precisando pouquíssimos regimentos. O cara aqui também não ganhou nada. 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 E você nada. Beleza, ok. Tão chamando bastante atenção dos soviéticos pra cá. Não sei se vai ser o suficiente pra aliviar, né? O fronte aqui pro Reich alemão. Fora que o Reich alemão, como eu disse, ele tem esse probleminha aqui, né? Probleminha chama-se Estados Unidos. Inclusive, tá invadindo em tudo quanto é lugar. Uau. Ô, Itália. Faz alguma coisa aí, pô. Tá zoando? Olha isso aqui. Reino Unido já tá aqui com 20 milhões de regimentos ali. Ô, God. É a queda do Reich. A queda do Reich. Os caras aqui tão confiantes em atacar. Será? Será? Ataca aí, então. Vamos ver. Ataca aí, então. Vamos ver. Falta, né? Já acabou a confiança, né? Certo? Não? Sinceramente, não sei se vale a pena atacar. Eu, sinceramente, creio que aqui é perca de equipamento. Sinceramente, não acho que vale a pena. Aqui é um lugar que vale muito mais a pena. Aqui é lugar lá, não. Nosso manpower tá sendo trucidado. Aqui tem mais aço do que a gente precisa. Pra ajustar. Pronto. Aço ajustado com sucesso. Deixa eu colocar umas propagandas de guerra aqui pra ganhar um pouco mais de suporte de guerra ainda. Podemos trocar isso aqui pra mobilização total. Nós podemos subir isso aqui pra serviço militar. Obrigatório. Não é o ideal, mas iris ou iris. Tá faltando menos power. Tá faltando menos power. Tá faltando equipamento. Faltando perspectiva. Faltando tudo aqui. Os caras vão ter que afunilar agora as linhas dele, né? Uma vez que eles afunilem as linhas aqui, a gente consegue preencher. Eu acho. Eu espero. Então, o Aka tentando achar que ele tem mais exército que a União Soviética. Será que isso é verdade? Será que é verdade, galera? Acho que não, viu? Acho que não. Deixa eu ver como é que tá a China. A China. Pera aí. Vamos pegar todas as suas forças aqui. Mais dez regimentos. Fica tudo aqui. Coloca aqui. Beleza? Ok. Esses caras, por favor, façam uma linha... Aqui no meio. Onde eu consegui clicar. E ataquem nessa... Direção. E entrem aqui. E coloquem algum cara que não tem ninguém. Agora vocês vão conseguir passar por ali, certo? Certo. Agora que o Japão já tá aqui, né? Império Britânico. Poderia me dar acesso militar, hein? Até agora, não. Poxa, mas vocês já gostam de mim. O cara realmente não quer me dar acesso militar. É. Olha isso. Tem regimentos aqui que não estão em lugar nenhum. Por favor, venham pra cá, então. Pronto. E a gente aproveita os regimentos ali da China. Aqui eu realmente acho que não vale a pena avançar, galera. É muito exército, é montanha. Atrito infinito. Não rola. Estas dispersas, boa. Dispersa mais aí que tá pouco. Dispersa mais que tá pouco. Uau. A gente tá com reparo, né? Beleza. E o fronte aqui tá indo, galera. O avanço tá acontecendo. O avanço é real. União soviética tá caindo. Ou não, né? Talvez o Raik caia primeiro. Talvez. Talvez. Oh, God! Galera, eu não quero ter surpresa aqui com os meus súditos. Até porque a China, ela já tá lá em cima. Tá vendo? Tá subindo uma velocidade mais rápida que eu gostaria. Então a gente vai trocar. Logística nível 3 é maravilhindo. Vamos pegar isso aqui agora. Tá muito à frente do tempo, eu sei. Mas aquilo ali vai dar um desafogo, tá? Por isso que a gente tá indo pra lá. Quero subir isso aqui ainda mais? Não é necessário por enquanto. As coisas aqui não interessam. Isso aqui, não superioridade aérea, mas todos os climas. Vai ajudar muito, mas whatever. A gente tá pegando ali porque tem ponto. Tô sofrendo um atrito violento aqui. Tentando avançar nesse lugar. Talvez ali seja a hora de a gente dar uma segurada. Ah, de britânico, capitulou. Isso é bom. Porque conectou meu território. Pra ser muito sincero, aquilo ali é bom porque conectou meu território. Posso enviar diplomata pra você? Eventualmente, talvez a gente possa. Eventualmente, talvez a gente possa. Os caras estão chegando ali ainda, né? Não sei exatamente por que eles não se movimentaram. Deveriam... What? Eu não sei isso. Vocês não vêm. Por favor. Vem. Por que vocês não andaram pra lá? Eu tô com problema de atrito aqui? Eu estou... Hum... Você explica, então. Isso explica o porquê. Conforme a gente for ganhando espaço ali, talvez o atrito vá diminuindo. Por causa que pararam de atacar, né? Viram que não dá futuro ficar atacando ali. Perdendo o equipamento, a gente tá... Let's go! Galera, a invasão dos Estados Unidos aqui tá complicadíssima. Ela tá complicando minha vida mesmo, né? Ela tá complicando minha vida mesmo, né? Porque o Hike, ele não conseguiu nem chegar em Minsk ali ainda, ó. Tá vendo? Então, a chance da União Soviética capturar é bem pequena, pra ser muito sincero. Talvez eu tenha que começar a atacar mesmo. Não tem muito lado pra escapar, não. Vamos tentar avançar de todos os lados aqui, ver o que que acontece. Talvez eu consiga ativar, não. Enfim. Talvez a gente consegue ir com o que dá aqui. Eu não tenho equipamento, não tenho nada, não tenho perspectiva. Mas eu também agora não tenho tempo. Porque o Hike vai capturar. O Hike vai capturar. Uma vez que o Hike capturar, enfim, né? Meio que já era. Meio que já era, galera, quando o Hike capturar. Tentar avançar com tudo aqui e ver o que que dá. E aí, galera. Arma de suporte TV1. Yay! Vamos pra próxima. Isso aqui deu um boostzinho pra gente. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. E aqui, aparentemente, o avanço é... É... É verdade, né? É verdade o avanço aqui. Olha só. Tá conseguindo avançar aqui. Se a gente avançar, provavelmente a gente ganha a travessia de rio aqui. Ganha na travessia de rio. Daí vira um efeito cascata aqui, né? Porque assim como a União Soviética também consegue jogar corpos nas pessoas, a gente também consegue. O problema é que tá faltando estilingue aqui. É a grande verdade. Oh, God! Galera, tá dando ruim aqui, hein? Tá dando ruim. Sinto que tá dando ruim e o negócio tá feio. Ah, a gente tá tentando avançar aqui, galera, mas não tá fácil. Tão devendo mais do que o Brasil. Agora bem mais, né? Eu devia um pouco menos, agora eu devia bem mais. E é isso. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Ok, galera. Vamos pra mais um investido aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir, pelo menos, fazer esses caras se movimentarem agora, né? Pelo menos ganhar um pouco mais de território deles. Ah, infelizmente, o core aqui da União Soviética não foi nem de perto ameaçado. E o Reich alemão tá sendo, assim, estraçalhado pelos aliados, né? Os Estados Unidos entrou na guerra, ele entrou massacrando tudo, ele já tá derrubando tudo. Inclusive, daqui a pouco a Itália vai captular. E uma vez que a Itália captular, Didi já era. Tem muito que a gente possa fazer. É simplesmente aceitar que dói menos. Vamos ver o que dá pra fazer aqui enquanto isso, galera. Ah, deixa eu ver se você tem mais exército. Não tem, não produziu nada. Free Harbor aparentemente caiu. Japão é nóis. Vamos ser amigos aqui forever. Forever. Ainda não aceita isso aqui? Whatever. Danada. Vamos ver se a gente consegue invadir aqui, galera. Ok, galera. Tentamos, né? Mas, infelizmente, nossa estratégia deu errado. Eu realmente acho que a Ordem 6-6 deu errado porque nós tentamos fazer justificando no Puppet e não num aliado da União Soviética como deveria ser desde o início, tá, galera? Eu realmente acho que foi isso. Contudo, outra coisa que pode ter acontecido também é que em algum update, né, os caras tiraram a possibilidade de você conseguir fazer a Ordem 6-6. Também pode ter acontecido. Então, não sei exatamente qual das duas coisas é a verdade aqui, tá, galera? De alguma forma, o Afeganistão aqui, ele se libertou. Eu confesso que eu não vi como. Talvez tenha sido através do Unrest. Confesso que eu não estava monitorando. O Unrest, quando ele chega em 100% aqui, os caras se libertam, tá? Então, é uma coisa que eu acabei não prestando atenção. Então, tem isso, galera. E, além disso, agora eu estou devendo mais equipamento aí. Sim, agora eu estou começando a ficar preocupado muito mais do que o Brasil. Mas, sim, muito mais mesmo. E, desse ponto aqui, não tem volta. Aqui a gente só vai perder território, galera. Dado tudo isso, eu quero mostrar aqui para vocês também que os Estados Unidos, ele realmente está arrebentando o Raik desse lado, né? Eventualmente, aqui o Raik vai capitular. E a Itália provavelmente está quase capitulada. Deixa eu até olhar isso. A Itália está mal das pernas. A Itália não está bem, não. E aqui, por algum motivo, o Raik, ele não tenta atacar. Está vendo, galera? Por mais que as forças dele estivessem melhor do que a fronte do... Agora não, né? Agora não mais. Mas, antes, a fronte dele estava melhor do que a da União Soviética, ele nem tentava atacar. Então, time perdido. Infelizmente, foi isso. A gente bateu na barreira vermelha aqui do Exército Vermelho. Mas foi divertida a campanha. Foi diferente, né? No final das contas aqui, a China ficou com a gente. Por algum motivo, o Japão não nos atacou. Enfim, coisas legais aqui na campanha aconteceram. Vou encerrar a campanha por aqui, galera. Porque aqui, realmente, não tem mais volta. Agradeço a todo mundo que acompanhou até agora. E vamos para a próxima campanha, certo? Aquele abraço do Raik e até mais. Tchau, tchau.